Fala galera, apaixonados por miniatores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.KAR Meus queridos, primeiramente sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Sou grato pelos likes, compartilhamentos e comentários E aí galera, gostaram do Asta? Muito legal, né? Vai ter o último vídeo dele, assim, desse processo do projeto Porque depois, claro, tem outros vídeos indo para encontros e coisitas mais Mas do projeto finalizando, mostrando a finalização do projeto, na verdade Vai ter o último vídeo aí, na qual tem uma cerejinha do bolo, que nós vamos colocar no carro Que até o Carlos Maurício falou, eu quero ver a surpresa Carlos Maurício, eu acho que você vai gostar, hein, meu? Sabe aquele toque final, assim, a cerejinha do bolo? Você vai falar assim, mano, fechou o projeto, era isso mesmo Eu queria que vocês vão gostar, vão fazer esse vídeo logo mais Talvez se eu consiga até soltar nesse próximo sábado Mostrando a finalização aí, conclusão do nosso projeto do Asta Olha que legal, né, galera? Claro, tem mais ou menos coisinhas para fazer, para ajeitar Mas aí já é coisinha simples, né, galera? Já não... O projeto em si já está concluído, né? Depois é só acertos, né? Coisinhas mínimas aí para... Vamos colocar correções para o carro ficar filé Galera, é rapidão, preciso conversar com vocês a respeito do sorteio, tá? Vai ser esse sábado próximo agora Vou colocar até... Vocês vão ver a foto, como vai ser Vocês vão ter que ir lá no Instagram e comentar Marque de duas a três pessoas, tá? Preste atenção Não pode ficar repetindo o nome das pessoas Porque tem carinha que quer ser esperta, né? Ele comenta trinta vezes Só que se as trinta vezes coloca as mesmas pessoas Ó, eu vou cancelar Não pode Vai... Pode comentar quantas vezes quiser, Leandro? Pode Desde que marque pessoas diferentes Não fique repetindo as mesmas pessoas Senão eu vou anular Aí você não vai participar do sorteio Então, vai ser bem bacana Vai ser três miniaturas da escala... É... Um por trinta e dois Creio que vocês vão gostar bastante dela São utilitários, tá? Vai estar bem embaixo ali na foto Vocês vão ver Aqui acho que vai dar pra vocês olharem as miniaturas Vai estar embaixo ali a foto dela das três Desculpa aí galera Tava muito ruim Tanto que nem peço perdão a vocês Não teve gravação nesse final de semana Eu tinha um mega encontro pra ir da GM Nossa, ia ser muito top esse encontro Só carros da GM Mas galera, tava muito ruim Garganta terrível Agora que eu tô melhorando Não consegui ir nesse encontro Tinha até aqui um encontro também na cidade de Guadulhos Mas eu ia no da GM Que ia ser bem bacana Levar o nosso rastrão pra galera ver Ia filmar a galera olhando a reação das pessoas Mas infelizmente não consegui, tá galera? Tava passando muito mal A garganta muito, muito, muito ruim E agora que eu tô no processo de De sair da rouquidão, né? Acho que vocês tão percebendo Então tava bem estragado Não deu nem pra filmar vídeo pra vocês Mas é isso aí galera Terça-feira, tá? Eu já vou tá colocando essa foto lá no Instagram Pra vocês comentar Preste atenção Pode comentar várias vezes, Leandro Pra participar, aumentar a minha chance Pode Mas você vai ter que marcar três pessoas E tem que ser diferente Presta atenção, diferente Não vem com o piano Todas as marcações mesmo As pessoas que não vai participar Vai ser anulado Tá aqui o vídeo pra comprovar Que eu tô falando Pra depois não ficar reclamando Então o sorteio vai ser no sábado Eu vou ver o horário direitinho Porque eu quero que uma pessoa bacana Participe dessa live Se não der pra ele participar Eu vou fazer a partir das 20 horas Não, a partir das... Desculpa pessoal Tô me recuperando Vai ser a partir das 19 horas, tá? Se ele for participar Esse sorteio vai ser mais cedo Vai ser a partir das 17 Ou das 16 e 30 Mas aí eu creio que até terça-feira Eu vou colocar o horário certinho lá E já vai confirmar pra mim Se vai poder participar ou não Ou eu deixo planejado Pra mais tarde E depois eu aviso aí Abaixando o horário aí Pra... Às 16 e 30 Às 17 horas, tá? Só preciso da confirmação dessa pessoa E qualquer coisa Eu seguro um pouquinho mais E jogo essa foto na quarta-feira Na parte de manhã Mas eu preciso da confirmação dela, tá? Pra ver se ela vai participar ou não Pra gente colocar o horário correto É isso aí Fiquei com o vídeo Eu falei bastante Peço até desculpa pra vocês aí Mas é preciso Pra... A galera tá sabendo A orientação, né? Quem... Quem não quiser participar nem nada É só pular essa parte aí Direto pro vídeo Abraço, galera Fiquei com o vídeo Fui! 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 É, meus queridos, trouxemos mais uma bela picape Da escala 1x43 para vocês Olha só que legal, galera É uma Nissan Frontier baseada no modelo 2016 Olha só que bacana Essa aqui é uma bela picape, viu, galera Acho que eu teria uma dessa ou uma Ranger E essa cor laranja, né? Meia cor de abóbora, muito bonita Bonita mesmo Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês Olha que bonitona Vou colocar um zoom aqui, olha Frontier Nissan Essa é a LE Essa versão deve ser o que? Intermediária? Acho que a top vem com teto solar, né? Essa aqui não deve ser a top, não Mas olha os detalhes, galera Que legal, né? A maçaneta Farol Muito bem feita, né? Esse detalhe do para-choque em metal, né? Seria cromado, né? Bacana mesmo, ó Detalhinho do canto Do tanque de combustível Olha a roda vazada Bem feitinha Retrovisor Olha a maçaneta cromada Estribo, né? Soleira, no caso Muito legal, né, pessoal? Fala sério A parte da frente Bastante Bastante cromo, né? Mas eu acho Que Em carros escuros O cromo assim Fica legal Dar um destaque, né? Poder de para-brisa A parte do teto Muito bem feitinho Olha o retrovisor Que legal A parte de trás Aqui, ó Que legal É Tem até uma janelinha traseira Aqui é o brake light, né? Muito bacana Aqui é Simulando a anteninha Que poderia até ter, né? Ficou falto Ficou devendo isso aí A anteninha A maioria desse carro Por T3 vem, né? Podia ter vindo Uma anteninha aqui Mas felizmente, ó Só Pintaram um calombinho De preto A caçamba Que legal Colocar um LED, né? Tá escuro Ó, já vem com Projetor de caçamba, hein? Felizmente Ela não abre as portas, tá, galera? Nem caçamba Nem nada Mas é É muito bem feito Os pneus Os pneus Giram, né? Nossa, tá meio torto Esse pneu aqui Mas, ó Gira Os pneus são de borracha Vamos ver se a gente consegue Melhorar esse pneu aqui Deixa eu ver aqui Ó Tem parabarro Olha que legal Olha lá, ó Parabarro Bacana, né? Depois eu desentorto direitinho A roda Até que melhorou bastante Depois eu desentorto Um pouquinho Torta É isso aí Depois a gente desentorta Olha que legal A parte do Do Assoalho Olha lá Escala 43 Até que é sempre lisinho A parte de baixo Aqui, né? Mas eu gostei Que, ó Esse detalhe, né? Parabarro Que bacana Bem Bem legal Isso aqui, né? Bem pensado, aliás, né? Ó, tem na frente também, ó Ó, o parabarro Aqui na frente, ó Olha lá, ó Aqui, ó Olha só que legal Aqui tá faltando Deve ter quebrado É É Com certeza Desse lado aqui Quebrou o parabarro Tá faltando Só tem desse Mas bacana, né? Depois você tira esse E fica igual, né? Só fica com o parabarro Na Na traseira Bonitona, né? Rapaziada Fala aí Gostaram dessa bela De picape? Nissan Frontier Desse cara 1x43 Bacana, né? Bonitona É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto